E aí galera, meu nome é Cassiano trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de solo leveling no canal E galera, tem novo evento rolando pra poder você estar ganhando recompensas Ouro e núcleos, é isso mesmo, são 3 mil núcleos e 100k de ouro Além disso, família, eu vou estar falando sobre o sistema de guildas Tá chegando o sistema de guildas no game, eu vou estar mostrando detalhes pra vocês aqui Tudo nesse vídeo Antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa a notificação pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele likezão maroto pra fortalecer o meu trabalho Compartilha esse vídeo e vamos nessa, mano Ó, tá rolando um evento sobre esse conteúdo aqui Que é o campo de batalha aqui, certo? Esse boss aqui, beleza? Eu vou estar explicando pra vocês detalhes Ficou de bola? Então vamos lá Primeiramente galera, eu quero estar falando sobre o sistema de guildas É breve, certo? Certo? Está aqui a nota do desenvolvedor Certo? Poucas pessoas estão sabendo disso Mas sim, galera Eles estão trabalhando pra poder resolver os problemas de travamento Os problemas de tela preta, que eu sei que tem muita gente passando por isso E os problemas ali daquele loop infinito que fica carregando ali na tela Certo? Eles já falaram aqui Na nota do desenvolvedor, certo? Ó, também estamos, faremos o nosso melhor para resolver quais problemas que estejam ocorrendo O mais rápido possível Para evitar qualquer inconveniente, certo? Por exemplo, pode haver travamento do jogo devido a telas pretas ou múltiplas execuções Então eles estão sabendo de tudo o que está acontecendo Estão resolvendo pra resumir pra vocês Certo? O que acontece também, galera Além disso, estamos preparando uma variedade de conteúdos e histórias Olha só, tem muito conteúdo pra chegar Histórias também pra estar chegando Por exemplo, estamos trabalhando no sistema de guildas Que é uma visão de mundo importante na obra original Então sim, galera Está confirmado Vai ter sistema de guildas Só basta a gente aguardar um pouco Que vai estar chegando esse sistema Eu estou ansioso pra isso Espero que seja top, mano Que a gente consiga ali participar junto Ou então, modo cooperativo, né? Ou então ali vai ser um sistema de rank Tipo lá no Coffee All Star Não sei Vamos ver como é que vai ser esse sistema de guildas Assim que eu tiver mais novidades sobre isso Eu vou estar trazendo pra vocês Então, vamos lá pra o evento que está rolando Esse daqui é o evento Vença os desenvolvedores Beleza? O evento tem como recompensa Apenas você participando Você vai estar ganhando 100k de ouro Ok? E também você vai participar de um sorteio Pra os 100 caçadores sortudos Ok? Vai estar ganhando aí 3 mil núcleos Isso aqui ajuda demais, né, mano? 3 mil núcleos Então, não deixe de participar desse evento Como é que funciona o evento? O evento começou hoje Dia 14 de maio E vai até o dia 21 de maio Ok? Então você tem esse tempo pra poder estar participando O que você vai precisar fazer pra participar? Faça um vídeo ou imagem do jogo Lá daquele boss aqui Que eu mostrei pra você Você vem aqui, conteúdo Tá aqui, ó Campo de batalha Aqui, né? Quem já está liberado, né? Porque eu sei que tem muita gente nova Que ainda não liberou isso aqui Então tá aí, ó Participar disso aqui Beleza? Você vai participar disso aí Você vai gravar um vídeo com o seu tempo Aí depois que você pega aí Compartilhar o vídeo Uma imagem nas redes sociais Você vai precisar gravar o vídeo E vai compartilhar nas redes sociais Redes sociais Essa aqui é o Twitter Youtube Facebook Instagram Essas são as redes sociais válidas Você também vai precisar colocar essas hashtags aqui Pra poder estar participando São obrigatórias E depois disso Você vai precisar enviar o link da postagem do SNS Cadastrada na pesquisa do fórum Você vai aqui, ó Esse site aqui Esse site aqui É onde você vai estar enviando as informações da sua participação No caso, o seu vídeo Aqui você vai estar colocando o link do seu vídeo, ok? Deixe o link da postagem que você participou do evento do SNS Vai colocar aqui Beleza? Aqui E aqui você vai inserir os detalhes da conta Que pode ser verificado acessando as opções Opções e conta no jogo Então aqui você vai colocar os detalhes da sua conta Pra poder você estar participando e receber a sua recompensa Certo? Então é isso O link e as informações da sua conta Vou estar mostrando aqui como é que você acerta as informações da sua conta Pera aí, viu? Então é aqui, mano Você vai entrar no jogo, certo? Configuração Conta E tá aqui as informações que você precisa É só copiar aqui e colar lá Show de bola e botar o link lá do seu vídeo E aí você já vai estar participando Então voltando aqui, né? Aqui, ó Conteúdo de imagem e vídeo obrigatórios O que é obrigatório ter no vídeo e na imagem Cenas do jogo no campo de batalha do tempo Lá do boss Tela de resultado e classificação exibida após completar o campo de batalha Show de bola Para garantir que sua participação seja considerada válida O apelido do seu personagem deverá constar no vídeo ou imagem postada no SNS A tela de resultado e classificação do campo de batalha do tempo deve ser incluída Aqui estão as recompensas que eu já falei para vocês Os 100 participantes aí sortudos vão ganhar 3 mil núcleos E todo mundo que participar vai ganhar 100k de ouro Beleza, família? Então, temos aqui um vídeo aqui do desenvolvedor Um dos desenvolvedores do jogo Que participou aí dessa mazmorra Mostrando seu potencial E vendo... Vamos ver quanto tempo ele consegue fazer isso, né? Olha, ele tem experiência no The King of Fighters All Star Você viu ali? Então aqui ele está dando as dicas aqui, ó Você vai usar personagem de vento O boss, ele tem fraqueza de vento Ó, armas de vento Tá aqui a distribuição de pontos Runas de vento também Tudo isso vai te ajudar a destruir o boss em menos tempo Ele vai iniciar sua partida aqui Vamos ver Quanto tempo será que ele consegue aí? A gente está em HD Achei que não estava em HD A gente está em HD A gente está em HD A gente está em HD Quanto é? Tchau A gente está em HD A gente está em HD Facha em HD e olha aí já vai dar o break já já passou de um minuto e agora ele finaliza com essa ultimate ele finaliza esse boss e analisou olha galera pronto você vai gravar o seu vídeo assim como ele fez certo olha aí tá aí o resultado final e não tá aí o tempo que ele conseguiu fazer lá no solo level ok no boys então é isso que você vai fazer você vai gravar o seu vídeo como ele fez para poder estar enviando aqui todos os links que você precisa para poder estar participando estão na descrição do vídeo então é isso família estão ansioso para o sistema da guilda ansioso mano para o sistema da guilda espero que não demore muito para poder estar chegando aí e é isso família espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece de se inscrevendo aqui no canal ativando o sininho ativando a notificação deixando o likezão maroto estamos chegando a 20 mil inscritos aqui no canal e é isso família tamo junto é nóis valeu até o próximo vídeo e fui